Oi, Biso! O que vamos fazer hoje pro nosso almoço, hein? E essa orelha virada aqui? O que vamos fazer? Coisa linda! Vamos aqui fazer uma couve gratinada, viu, pessoal? Eu vou primeiro limpar ela aqui, vou colocar ela uns 30 minutos com vinagre, né? Vou higienizar bem aqui e mostro pra vocês a continuidade. Depois vamos fazer já o molho pra gente colocar ela pra gratinar. Vou precisar aqui de alecrim, açafrão, sal, aqui tem 500 ml de leite integral, orégano, vou colocar um caldo aqui de galinha, milho, um creme de leite 200 ml, chumchuri e pimenta do reino. Aqui vamos separar essa couve-flor, limpar bem ela, higienizar, aqui na mesa mesmo, a mesa tá limpa. Vou deixar ela 30 minutos no vinagre. Já lavei, higienizei bem e agora vou colocar o vinagre. Deixar aqui por 30 minutos. E na sequência eu já vou fazer aqui, eu vou ferventar essa couve-flor por 5 minutos. Hoje eu vou dar uma ferventada antes de colocar na assadeira pra levar ao forno. Vamos preparar nosso molho. Então aqui eu vou colocar pra bater no liquidificador, 250 gramas de milho, 500 ml de leite integral, temperatura ambiente. Aí eu vou colocar o creme de leite, um pouco de açafrão, só pra dar uma cor, um sabor, né? Aqui é orégano, põe um pouquinho de orégano pra bater junto, chumchuri, uma colher. Isso aqui vai ficar bem... Isso aqui é um caldo de galinha. Alecrim, que não pode faltar, né? Eu amo alecrim. Vou colocar aqui um punhado de alecrim. Pimenta do reino. E uma colher de sal. Já bati um pouco aqui, pessoal. E agora eu vou colocar o requeijão. Aqui uma de 200 gramas. Bater junto aqui o requeijão. Tá pronto aqui o nosso molho, pessoal. Já reservado. Cheirinho bom, maravilhoso. A água já tá fervendo. Aí eu vou jogar a couve-flor aqui por cinco minutos. Só passar os cinco minutos. Vou escorrer aqui. Agora eu vou montar aqui o prato pra levar pra gratinar. Ficar um pouco de molho aqui na base. E vamos montar. E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?